E aí pessoal, tivemos uma informação aqui que uma senhora caiu aqui na correnteza aqui Torquato Neto 4, quadra G, caiu na correnteza aqui, e os bombeiros que estão na busca aqui Parece que tem algum parente da mulher aqui, ele caiu na correnteza aí Aqui é por detrás da... no final, tem pacamento de esgoto lá Ainda tem três esgotos lá É parente dela, é? É parente da mulher? É parente dela É, ela tava devido, de parceiro na casa dela Ah, é tipo assim, melhor de velho E ela caiu lá em cima, foi? É, ela caiu lá em cima do mercado? Foi aqui, foi? Foi aqui, foi aqui Meu tempo era bem de longe Ele tá falando aqui, ó É, rapaz, o homem que é desse homem aqui não desce no Rio não Desce no Rio não É que depois eu falo Aqui ó, Torquato Neto 4, quadra G Os bombeiros estão na busca aí, pra ver se encontra mulher Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ela desceu nessa correnteza aqui, ó Ela desceu nessa correnteza aqui, ó Ela caiu aqui e desceu aí direto, ó Por enquanto só isso, né? Tchau, tchau